Desde quando você se foi, que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então, então eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esquecerei jamais Então eu volto a dizer amor E eu digo assim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim O pensamento é a vida Por isso eu vivo Pensando em você Pensando em você E o amor que eu sinto É inesquecível Você precisa saber Te amo e te quero paixão Nunca deixarei de te amar Pois se você a vida não tem sentido Está tão ruim Está tão ruim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim E às vezes quando eu durmo um sonho com você No seu jeito tentado No seu jeito tentado Mas se você voltar pra mim Te juro princesa Te darei todo meu amor Te amarei mais que tudo Nunca deixarei de te amar Pois se você a vida é um absurdo Volte pra mim Volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim